E agora o que é que eu faço pra sair desta missão? Meu bem, apaga o fogo, não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça, isto pode me matar Meu bem, apaga o fogo, não deixe o fogo queimar Meu coração tá em braça, isto pode me matar É fogo e na fogueira, é linha da cabão É grande a fogueira, é linha da cabão É grande a fogueira, é linha da cabão Música 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 Música